Olá, 4ª grade! Como você está? A professora Cláudia aqui, mais uma vez, para a nossa aula de hoje. Hoje nós faremos a Activity Book. Vamos lá? This is the book. Peguem um livro, pencil, rubber, lápis, tudo na mão. Pause o vídeo se não está nada aí. Se ajeitem. Get ready. Let's go! Well, page 19. Right? Ok. Vamos lá? Well, page 19, we have three activities. One, two, three activities. Ok? Anotem aí no topo. Today is April 28. Ou seja, 28 de abril. Ok? Anotem 28 do 4 e coloquem aqui no topo do livro, tá? A gente e o Cláudio também estão fazendo isso, que quando a gente retornar as nossas aulas presenciais, que logo, logo acontecem, né? Vai dar tudo certo. Daí eu já vou saber aqui no aplicativo que a gente teve essas aulas nesse dia. E vocês também, porém, assistindo a videoaulas. Ok? Bom, let's go! Vamos começar. Let's start from here. This. Activity number one. Remember the story? Thick. The technology you see in the story. Write the ways of communicating. Então, nós vamos lembrar a história, marcar depois um tick aqui. In the technology you see in the story. No que a gente vê na história. E write the ways of communicating. E escrever as formas de se comunicar com estas, com estas technologies aqui. Aqui só tem one, aqui tem three, mais two, aqui tem mais two, aqui tem three. Então, pay attention to the video. Preste atenção no video para conseguir fazer essa atividade. Ok? Vocês vão fazer sozinha ela depois. Então, vamos lá. Let's go! The Big Quest Grandma's World Hmm, where are we? We're at my grandma's house, Mason. Hello! What a lovely surprise! Look, Sophie! Challenge! Invite Auntie Mary for tea tomorrow. Win a piece of grandma's cake. Shhh! Don't tell grandma! That's easy! I can use my mobile phone. Excuse me, grandma. I... Oh! No signal? Oh, you young kids are funny. We couldn't send texts when I was young. Have you got a computer? Have you got a computer? Yes, I have. Great. We can send Auntie Mary an email. But there's no Wi-Fi! No Wi-Fi? Oh, you're so funny. We couldn't use the internet when I was young. No signal. No Wi-Fi. How can we contact Auntie Mary? It's impossible. Hey, it's lucky. We can send Auntie Mary a postcard. Dear Auntie Mary, please come to Grandma's house for tea tomorrow. Wait. Auntie Mary has got a new house. Grandma, what's Auntie Mary's new address? Yes, it's 23 Hill Street. 23 Hill Street? Auntie Mary lives next door. Ah. Hello. Would you like to come to Grandma's house for tea tomorrow? Oh, yes please. So you couldn't send texts or write emails 50 years ago? No, but we could talk to each other. Alright, so this was the video. So, now, you have to write, um, marcar um tick. Does it say, uh, talk about cell phone, phone, computer, or pen? Hmm. What technology do you see in the story? Qual dessas tecnologies você vê na história? Marquem aí um tick nesse que vocês veem. And, write the ways of communicating. Então, here, then use the internet. Here, use the internet. Send text. Qual deles? Qual dessas tecnologies you can send text? Send postcards. Qual? Send emails. Talk on the phone. Write letters. Façam. Façam. Da pausa. Pause the video. Do the activity. And come back here for the correction. Alright, let's correct it. Vamos corrigir? Let's see. Hmm. Alright. There you are. So, the technology you see in the story is cell phone, computer, and a pen. E aqui, a gente, isto que tem no vídeo, tá? O phone não tem. But, for example, a mobile phone, you can use the internet. You can send a text. Send emails. And talk on the phone. E teacher podia repetir, yes. You could. Nem teria o suficiente aqui pra, pra, né? Aqui nós temos one, two, three, six. E aqui tem muito mais de seis pra completar. Então, poderia sim. Talk on the phone. Use the internet. Send emails. E a gente também pode enviar emails pelo computer. E write letters também. Como assim, teacher? A gente pode escrever cartas no computer? Yes, we can. When you use Word, você pega aquele aplicativo Word e você escreve uma carta ali. Né? Você pode escrever, sim. Não é com uma caneta, mas você escreve. E here, write letters. E write postcards. Postcards. Acertaram? You got it? Congratulations. If you didn't, se não acertou, correct it, please. And let's try again. Vamos lá. Activity number two. Write the answers. Escreva as respostas. Number one. Where are Mason and Sophie? They are at Sophie's grandma's house. Essa é a resposta para a pergunta number one. De acordo com o vídeo, tá, gente? Sempre de acordo com o vídeo. E aqui? Number two. What is the challenge? Qual é o challenge do vídeo? Lembra? Se não, volta lá no vídeo. Go ahead. Volta aqui ao vídeo da videoaula de vocês e tenta lembrar o what is the challenge. Ou, olhe em um livro também, né? Tem a historinha no livro do classbook. Number three. Why can't Sophie use her mobile phone? Por que ela não pode usar o mobile phone, né, Sophie? Why can't Sophie send Auntie Mary an email? Por que a Sophie não consegue, não pode mandar um e-mail para Auntie Mary? Por que? O que impediu ela de escrever um e-mail? Lembra da história. Number five. Where does Auntie Mary live? Qual o endereço? Ou, o que diz que ela, que diz onde ela mora a frase. And number six. What prize do Mason and Sophie win? Qual é o prêmio que eles ganham? Bom, eu quero que vocês tentem fazer sozinhos. Pausem o vídeo. Escrevam aí de acordo com o contexto. Ou, enfim, com o vídeo. E voltem aqui para ver a resposta. Vamos lá? Agora a teacher vai mostrar uma página que tem a resposta, ok? E vocês podem copiar. Aí vocês me dizem quantos vocês acertaram. Então, this is the answer. A number one é o exemplo. Já tá aqui. They are at Sophie's grandma's house. Já tava pronto, né? Aí a number two. To invite Auntie Mary to a tea tomorrow. Number four. There is no signal. Não tem sinal, né? Number four. I mean, three, né? Agora a number four. There is no Wi-Fi. Number five. Auntie Mary lives next door. Ou se você só colocou at 23 Hill Street, tá certo. E number six. A piece of grandma's cake. Pausem aí. Copiem a resposta. Acertou? Congratulations. Very good. Essa aí é a resposta da activity number two. Vamos ver a activity number three now. Communicate. What is your favorite part of the story? Tell your partner. Vamos ler comigo aqui o diálogo dos dois. My favorite part is when grandma says you're so funny. My favorite part is frame eight. Sophie's writing a postcard. E você? Qual é o seu favorite part of the story? Você vai colocar, se quiser um balãozinho aqui, se quiser desenhar você também pode. Ou então você escreva aqui embaixo como tá, como eles estão falando exatamente. My favorite part is... Vocês podem dizer qual é o frame, qual é o quadradinho. E dizer o porquê, o que a pessoa tá fazendo, ou o motivo pelo qual você gosta daquela parte da história. Right? E então, façam aí, depois me contem qual foi a resposta. Por hoje é só. That's all for today. I hope you like the class. See you next class. Kisses. 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 Kisses.